Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blakestore.com Deixando o Epitácio sozinho no X4, faltando um minuto. Segundo ponto da G2 será confirmado agora. Escutou com certeza os jogadores passando, pode pegar três jogadores com a calça riada. O Fernando se levou, apenas um. Só que o PNG tá muito bem na... Santininha leu, pediu e veio. QNS agora um X3, belo avanço do Taco. Duas kills, tudo nas mãos do QNS. O jogador francês, estrela, AWP da G2, sozinho. O jogador do MBR avançou, foi o Mernic, avançou ele e foi, né? Cara, é... Isso aqui não vai dar o clear, o bombe set da beta livre. Sabe por que eu gosto muito desse avançante? Porque ele trava um pouco a confiança dos jogadores da G2, pra eles não acharem que eles vão avançar rápido ali em qualquer lugar e vai estar tranquilo. Isso mina um pouco aquela confiança excessiva da equipe da G2. E foi uma resposta rápida. Eles viram que os jogadores estavam avançando o meio da G2. Qual era a resposta deles? Tem três exemplos, você já deu a calma, eles pegaram e avançaram. De novo, novamente avançaram. O Taco vai queimar o Hunter, só que não conseguiu a segunda aqui pra cima do Jack. Seria o segundo round multi-kill dele, só que ele deixou o Jack com 30% de vida. Dois jogadores na A e na frente de onde vem a smoke, né, Dan? Muito bem posicionado ali o KN e o Fallen. Mesmo se tiver smoke pro CT, as duas smokes padrões ali. Sim. Tem dois jogadores muito bem posicionados ainda. Molotov pra tirar o KNG de posição. Se ele avançasse, encontraria os jogadores da G2 cravados. Ele, de maneira muito inteligente, recua. O KNS tentou acertar o flick, não encontrou o jogador da MBR. O Fallen vai pegar o primeiro. 4x3 a favor da equipe do Brasil. KNG cravado no pixel. Os jogadores saem da rampa com muita cautela e GL da G2. O primeiro KNS vai pegar o KNG de costas. Não tinha ninguém marcando as costas dele. O argentino devolve. Vai levar! Deixou o KNS com o life no vermelho. A mané que o KNS. 2x3. A bomba está dropada no bomb site da A. Tranquilo, o KNS ali sem muito o que fazer, né? Apenas com 8 de life é 38 segundos restantes. E eu gostei muito, tô gostando muito dessas rotações rápidas do MBR, Sante, né? Sim. Quando os caras chegaram no bomb site A, já tinha 3 jogadores da MBR lá, o que facilitou muito de segurar. E agora tá na vantagem numérica aí pra tentar se hit. A bomba plantada. O Fer vai pegar o amaneca, que era o jogador que tinha mais vida. Tá tudo nas mãos do KNS. Life no vermelho. Eu acredito que seja mais fácil pra ele. Tem smoke, 2 defuses nas mãos do Mairn. 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 E um nas mãos do Fer. O KNS, 1x3. Deletado pelo Mairn. 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 Quem indica. O KNS vem pro plant. Quem defende ele é o amaneca. O Fer já subiu no cimento. Vai pegar um. Amaneca explotado. É só o pique duplo. É perfeito o pique do Fer. Garante aqui. O garante empate. 4x4. E falei mais uma vez que a NG tava ali jogando no buraco. O Fer no off-angle. Vai garantir o Hunter. Ai, meu Deus. Falta 2 de dano no amaneca. Só que olha o argentino. A perfeitinha do Fallen. Pra levar dois jogadores completamente cegos. Olha o Mairn. Que isso, cara? Ele tá achando que ele é o... Ai. Ah. Ou era boa de errar agora, hein? Nossa senhora. Os três últimos, então, com o KNG e o Mairn. Agora dá pro B. O Fallen avança no meio junto com o Taco. Os dois rasgam. Dois jogadores da G2. E agora com o KNG pegando o Nex. A situação fica muito fácil pra MBR. Resolvendo na bala. C4 dropada no bomb site da B. Joquita. O round acabou de começar 15 segundos, 20 segundos. O que que passou na cabeça ali do amaneca? Eu vou smogar, vou flechar. Vou punar, pegar C4 e eu vou sair fora. A gente tá vendo um outro CES também. Eu não quero falar nada. A Vertigo, ela não estava muito bonita no jogo anterior entre o G2 e a Fúria. Mas agora com o MBR. Antes também, quando jogou o Virtus Pro, o jogo que eu assisti contra o Maus, isso não estava um jogo bonito. Agora o MBR tá fazendo um jogo muito mais apresentável, tá? Apresentando o que eu sempre tô batendo nessa tecla. Esses avanços de CTs. E ele se botou, eu vou. Primo amigo, o X4 pegou a skill, mas não pegou o taba de granadas. Vai dar a volta, não pegou o Nexa plantando, não confiou no spray da FAMAS e o Jax consegue garantir a kill. Tudo nas mãos do Nexa agora, o Servio IGL da G2 no 1x2. Ele que teve um Major maravilhoso. Vai pegar o primeiro, cai o Argentino, tudo nas mãos do Fer. Fer tem a mira, a gente sabe da qualidade do mira dele. Não troca com o Fer, vamos! E o Fer cai que só... Mudou o jogo, provavelmente sabendo que a MBR ia olhar e ia buscar de... A gente viu... A gente viu muito jogo pro corredor. A gente viu muito jogo pro corredor, velho. Olha o Taco segurando o spray, levando dois, mais um round de multi-kill do Taco. Por que o Taco tá jogando com CT? Tá muito consistente, tá acertando tudo que é tiro. Tá jogando demais. Claro, morreram dois players na A e já tinha dois players ali em cima do do Tetris. Tava com medo que eles estão agora com a sentininha. Eles fizeram um avanço com dois jogadores na B, viram que não tinha. Ah, ele comprou cabelo. Essa é a importância do avanço, né? Não é só de tu pegar a primeira kill. Só avançou o B, tu viu que não tem ninguém, já sabe que é A. Pica um no meio. Um no meio pra pegar essa avanção no máximo. Mi BR em busca do décimo, G2 em busca do sexto. É 2x2 agora, retake. A bomba já tá ticando relativamente rápido. Olha a HE do Meier... Do Meier não, perdão. Do QNS, o QNS é o mané que tava ali. Deu muito os outros jogadores da Mi BR. O Meier acabou errando ali a sua smoke. Não tem como defusar sem ser espotado. 1x2, o Ralf vai virar 9x6. A gente vai para uma breve pausa com a Mi BR precisando de 7 pontos de TR. O QNS picou nesse meio do cimento. Aí, voltamos então com o segundo Ralf. Mi BR, 3 pontinhos à frente. O pistol round de TR, ao que tudo indica. Exec para A, 2 smokes, 3 molotovs e 1 flash. Veremos para onde vai essa primeira molotov do Fallen. Foi ali para tirar o jogador do cimento próximo à rampa. A Mi BR já subiu. Colou ali no quadrado. As smokes para fechar a bomb site. Exec perfeita. Ótimo uso de utilidades. E vem o punch da C4, aparentemente, com 10 jogadores vivos. Retake para a equipe da G2. Sem defuse, cara. Olhar costas. Eles deixaram muito abertas as costas. E já grudou no defuse dos jogadores da G2. É um defuse de 10 segundos, porém será efetuado. Vou no óculos. Pode vir um pique seco. Ótima abertura de feira e KNG. O KNG tampou todas as balas no peito. Sobreviveu com apenas 19 de vida. E que delícia o Hunter se espotando assim, né? Ele que podia marotar tanto no round e se entregou. Delícia. Falando de fama, né, cara? Ele ia ter que acertar a cabeça para matar o cara ali. Ó o pique do peito, moleque. Faltam 30 segundos nesse round. Mi BR tomando todo o tempo do mundo para vir para esse avanço na... Ah, meu Deus, faltou muito pouco, cara. Muito machucado, Hunter. Muito machucado. O Jax vai segurar o spray de AUG. Não pega ninguém. O Fallen vai tentar cruzar para o bomba. E não teve como. Os três jogadores da MI BR com o life no vermelho. Sem tempo, muito para demorar para pegar C4. Um cuspe do Nexa pode levar o Meier. Ele segura o spray. Pega onda no segundo. Ótimo treino do KNG. Muito ligeiro, muito atento, cara. Pode demorar tanto para fazer essa entrada. O NS errar e sentir o bomba é da MI BR. O Fallen garante a entre-kill. Hunter já se expotou. O Hunter já se entregou aqui no corredor. Através desse... Boa! Foi para o repique e toma. KNG vai garantir a terceira kill. O Amanek traz de volta, porém, a bomba já está plantada. Com certeza é round da MI BR. Impossível perder esse 2x4. Vamos! Vamos, MI BR, porque eles já desistiram. O Hunter tinha tudo para ficar de boa ali. Muito complicada. Então foi perfeito round da MI BR. Tinha uma WP só, velho. Ótimo. Através do Smoke. Bela kill do Taco para cima do Hunter. Vem com o QMS com toda a certeza do mundo. Vantagem era do Taco ali, do Pixel, só que... Mas você só vê o Taco ali. Já incomoda demais, né? Já rotacionou dois jogadores. Ótimo do KNG deletado. Jax em um segundo. 5x3 já está ação. Vamos, Taquinho! Garantiu a kill lá no outro mapa. O Nexa vai pegar uma kill. Tentou virar para cima do Fallen. É 1x4 para o Amanek. Com certeza é ponto da MI BR. Vai chegar ao décimo quarto. E vai deixar apenas dois... Dois pontinhos de distância entre eles e a vitória aqui no primeiro mapa desta partida. O segundo será 3. E, cara, é Taquinho neles, meu amigo. Essa first kill faz total diferença. Já rotacionou dois. Aí o KN pegou um no meio, foi para o outro. Taquinho aí. Chegou uma info para a gente. Taquinho já pegou 7 first kill, ganhando todos os duelos aí. Taquinho jogando demais. Deixando a Amanek ali. Somente com essa AUG, cara. E os jogadores vão atrás deles. Ele já vai ser deletado. Vamos, KN! Isso para mim é loucura, cara. Na moral. Isso para mim é loucura. Vai tentar o off aí de sub. De sub, mano. O Fallen e o Taco já começam muito bem. Mais um round de kill para o Taco. 3K para ele. O que está jogando o Taco. Ele chegou, se eu não estou equivocado, a sua 26ª kill. E está tudo nas mãos da Amanek. E a chance dele ganhar esse round é menos que zero, Juquinha. Cara, era bom tirar sua WP, né? É o único cara que pode ter... E ele já ouviu, hein? Vai de base e vai de... Isso é isso, gente. Que isso? Cara, que reflexo, moleque. Tirar essa WP aí da... Não, não, não. Fica quietinho. Não precisa da cara, não. Pode ficar com a WP. Cara, eu acho esse cara bom desde a época do Misfits. Acho que até antes, velho. Quando ele jogava com o Shang-Garys, tá ligado? Ele jogava com outro... O Devolv do Back. Devolv do Back. É muito boa aquela dupla. Bom, 1x2 para a Amanek. Ele vai guardar a WP com toda a certeza. Tentar jogar essa arma nas mãos do QNS e ver se ele faz um milagre. Só que, cara, são quatro Map Points para a Mi BR. Map Points, Map Points, o que seja. Para fechar essa Vertigo. Boa! E o R3 finaliza ele. Com certeza. Já virou todo mundo. Lá vem o Flash. O Hunter pega um total de zero pessoas com a mão na cara. O Mery garante a kill. O Nexa e a Amanek, o 3 de duplo. Olha o Taco de novo. Chegou a sua vigésima oitava kill. 3x2. 3x2 do Taco com 4 de HP. E eles já estão rotacionando. E o KN. Olha o KN cortou. Dois caldos de cana gelado. E o Jax agora 1x3, faltando 40 segundos. De 12. 1x3 de 12. Isso aí é ponto da Mi BR. O Feiro já foi com a C4 lá para o B7 da B. Onde está o KN, moleque? É, mas o KN pode fazer falta lá no B7 da B, hein? Já volta. Os jogadores da Mi BR muito espalhados. Mas eu acho que mesmo que percam o jogador da Mi BR agora o KN nas costas é um absurdo. Porque já tem um jogador na escada ali. Então tá com menos 4 de vida. Não, tudo bem. Mas ele já consegue pegar aí. E já ouviu. Vamos! 6x11. Fecha o primeiro mapa. Um mapa, uma vitória para o argentino. O que é isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri